Mandou! Tá, o robô não tá saindo, pô! Nossa senhora! Fala galera! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus! Mais um dia de trabalho, hoje duro! Estou com a nossa equipe aqui, de cedenheiro, equipe de estagiário. Matheusão, foi estagiário, né Matheusão? Ah, nós estamos de estagiário aí hoje. Tá, Danilo que vier, né Danilo? Como é que você tá, meu amigo? Você viu que eu falei um salve pra você lá no... Ah, isso aí! Depois a gente tem que mandar um salve pra uma galera aí também. Ah é? Já ajeita e já é o salve. Galera, esse aqui é o Soropião, da equipe Zordano, né Sorop? Estamos juntos aí! Eduardo Moreale, ó! Não, 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 não! Agora eu gostei! Se apresenta você, denzinho! Agora sim! Isso aqui é a ideia de tu! Eu fiz! Olha aí a galera! Essa aqui, ó! Tá vendo? Capricho! Olha aí! Americana! Fiz com cordillac mais com menos, ó! É maldiar, rapaz! Você vai se comendo! Desmanchou a cordillac e fez um CDNzinho americano! Olha, equipe boa! Molecado, Duzinho! Você tá bom? Você tá bom, Luiz? E o Cafubira, tá bom? Galera, é o seguinte, esse touro aqui é emprestado, pelo amor de Deus! Esse touro não é meu! Bati os olhos do touro, eu falei, esse é a genética experimentada! É, esse... Quanto mais cruzado é, galera? O soro! Mais eles pulam! Tá amarrado! Então, vocês tomam cuidado! Porque o boi não é meu! E outra coisa também, quando é dos outros, pula, viu? Não tem 30, não pula! Aí você pega um do vizinho emprestado, é desse jeito! Vai pular! Galera, Cia de Rodeio e Vordã, tá com tudo! Vocês viram que a gente foi até no programa aí do homem! O homem lá, o Snar Ribeiro, falou que ia ajeitar um rodeio pra nós! Snar, nós estamos esperando, nós estamos no jeito! Boiada tá tudo aqui, safra nova, safra velha! É! Curral lotado, galera! Investindo em boi de rodeio, investindo em ração e em trato! Então, nós estamos trabalhando muito aqui na nossa propriedade! E esse boizinho aqui, é do funcionário lá da fazenda Alvorado, do Elcinho! No vídeo anterior, a gente foi lá e buscou mais um gadinho! Olha que bezerro rumado que eu busquei aqui também, você viu? Que bezerro bom, ô... Fiber! É, vai dar uma pula, hein, Jordão! Boa! Boa, hein! Aí, galera! Só que aí, esse aqui era do funcionário! Ele tem uma vaquinha de leite lá, era o único boi que ele tem! E eu falei, ah! Eu vou ter que levar, Nelson! Esse boi aí, pra pular! Porque ele tem cara de pulador, né? Mais cara de pulador que os outros! E aí, eu não sei se vai pular, mas se ele pular... Ele já me pediu 10 mil reais nesse boi! Se pular esse boi, 10 mil reais o homem quer no boi! Meu pai, amado! Então, você imagina, ou ele vai pular muito... Rapaz, eu não podia nem ter trazido! É! Bom! Quer pôr um pouco pra trás, Danilo? Tá muito pra frente! Galera, agora a gente tá melhorando aqui! Colocamos só a cordinha nos bezerros! Pra pular! E vocês vão comentando aí! Bora se inscrever no canal! Deixar o like! Que aqui tem de tudo fazer mais com menos na propriedade! Olha lá! Já tá no jeito! Ih, vai pular, hein! Esse boi vai pular! A cara dele! A cara dele! Vai pular! Deixa ele olhar! Deixa ele olhar! Falei que ia pular! Ó! 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 É! Nossa, galera! Um arroz sedem! É! Pulou, mas não é o que a gente esperava, galera! O boi pulou, mas não é aquilo que a gente quer! Que foco vai pôr! Põe! E esses que tá nesse dinheiro! Quer sair com aquela safra nova ou com os boi pulando já rodando na boca do balaio? Vai ter que colocar esses aqui! Vai colocando! Então vai! Já tá aqui! Então vai! Vamos organizar essa bezerrada nova que chegou! Cruzado, galera! Já era! Ó! Peraí! Peraí! Cruzado no caminhão! Já vai voltar já! Porque você não serviu! Não! Tem que buscar gado! Vai buscar mais! O caminhão tem que carregar! Tem mais lá! Mais 10! Então vai! Então vai! Não vai aqui! Senão vai dar tempo não! Cruzado no caminhão! Não vai carregar! Esse aqui não virou nada! Já pode levar os 10 mil cheques! De 10 mil reais você pega de volta! Nós tinha dado o cheque pro homem de 10 mil! Se pulasse era garantia! Agora já pode pegar de volta o cheque! Não virou nada! Bom galera! Esse não virou nada! Mas não vai experimentar mais! O curral tá lotado! E vai dando like! Quem gosta do nosso canal se inscreve! Depois tem boi de rodeio pra montar hein! Bom galera! Enquanto isso! Nós vamos para o intervalo comercial! E o intervalo comercial acontece aqui mesmo! A gente manda salve né! Qual que é o salve de hoje? Um abraço aqui ó! Pra galera ver mesmo! Wagner Tercheira! Wagner Tercheira mandando um salve pra ele aí! Quem mais? Otávio Dourado! Otávio Dourado! Cauã Bastos! Cauã! Carlos Bastos! Caiquiã! Leonardo Pinheiro! Leonardo Pinheiro! Paulo Rodrigues! Rodrigues Silva! Gustavo! Fogale! Cauã! Douglas! Gabriel! Porto! E Jean! Jean! Jean Cupim! Biel! Paulinho! Biel! Biel! 777! Esse aqui é o Breno! Breno! Aí pessoal! Todo mundo que tá seguindo o Daly Limp Biel lá vai ganhar salve aí ó! E qual que é o Instagram? Danilo 3D Sanches! Danilo 3D Sanches! Vai lá! Se inscreve no Instagram da turma! Escreve no Instagram do Carlos Zordano também! Que aqui bastante coisa acontece e você pode ganhar um salve do Carlos Zordano! Bom galera! Tá muito top aqui! Deixa eu mostrar o viseu novo que chegou! Dá uma boiada nova! Boiada nova que chegou! Mais 3! Novo! Qual que eu caio aqui dentro? Você viu Du? Rapaz! Qual que eu caio? Boiada nova galera ó! Pneuzinho do lado! Organizado! Pra que? Pra não machucar os animais! Pra não bater a bezerradinha nova! Chegou! 3! Novo! 4! Um já tá vazando que não serviu! E o Curral Zordano lotado! 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 Quantos boi Muriale? Bonito! Eu gostei! Muriale! Quantos boi? Lotado aqui tem! Ó! Você tem que contar os boi meu amigo! O homem mexe com os boi de Rodeiro do Zordano e não conta! 25! 25 boi no Curral? É galera! 25 boi no Curral do Zordano! Safra nova! Safra nova! Safra velha! E tudo aí! Bom! Vamos sortar mais um no Curral na bateria de robô cowboy! Safrinha nova! E depois vai ter bateria de cowboy! E depois vai ter o que negócio né Duzinho? O que? Odeio em touros! Odeio em touros! É só aqui! Na Liga Nacional do Zordano! É! É! Liga! Liga Nacional! Vamos fazer uma Liga de Rodeio? Olha Daniel! Liga Nacional do Zordano! Liga Nacional do Zordano! É! É bonito! Amigos do Zordano! Pronto! Quem quiser trazer boi em casa pode trazer! Nós vamos buscar! E vai fazer pular! Mais um experimentinho de robô! De boi! De Rodeio! Vai apertar agora! Vamos ficar aqui nessa imagem! Eu quero que vocês comentem qual que é a minha imagem! Que fica melhor pra gravar Eu acho que é aqui Deixa ele trabalhar o boizinho Faço tudo, faço tudo Deixa o boi trabalhar Vamos lá galera, mais um É Já não vingou mais nada Isso também não Nada, nada, nada Marreta Não, esse vai Vai amanhã, vai amanhã Galera, não vingou Chegou hoje, novo Acabamos de escolher lá no pasto Deixa ele entrar aqui Isso aí faz tudo Galera, já dois Agora vai ter que aguentar a seca inteira Tratar de boi Só de rodeio tem 30 Mas vamos fazendo, vamos melhorando Pra quem não tinha nada, não vou reclamar não Quanto mais boi, melhor Trato nas compras, ajeita E vamos trabalhar aí, beleza? Equipe tá pondo robô ali Cowboy Você já comenta aí O que vocês estão achando Que eu, dessa vez Eu errei a mão Peguei quatro ali no pasto Não escorri Parece que não vingou não Vamos ver se salvar pelo menos um Vamos torcer pra salvar um É galera, agora a gente vai experimentar aqui O filho do Angus A gente não revelou nenhum do Sofra Nova Ô Morelli, ergue pra mim o controle Roubou aí, a antena E aí galera Esse é filho do Angus Ele quis rodar Só que até então A nós não acertou a roda dele ainda Vamos ver se a gente acertar agora ele aqui Estamos fazendo Boi de rodeio aqui na Cia de rodeio Zordão Mandou Tá, o robô não tá saindo Nossa senhora Robô, sai Galera do céu Do jeito não faz boi não Galera do céu Olha o tanto que pulou Esse boi Quis rodar E pulou hein Danilo Ergueu demais Só que robô não funcionou E vai Esse robô tá prejudicando a gente Vai ter que testar esse robô Antes de acontecer as coisas aí Mas se você gostou Comenda desse boi aí O tanto que pulou É galera Hoje O bicho ia pegar aqui em casa Mas não foi um bom dia O robô não tá funcionando galera O robô aqui ó Travou Não aperta Não sei o que aconteceu Não funciona Nós vamos ter que Infelizmente Abandonar a missão Por quê? Vocês viram aí O tanto que é difícil Fazer um boi de rodeio E ó Você aperta O tem não vai E se você Larga um robô Igual aconteceu com nós aí O robô De bar do boi Em cima do boi né Danilo O boi pulando Igual Ah estraga aí Mas corre de quebrar Um trem ainda aí né E aí perde Porque o robô não sai Você tá pulando com o boi Estraga Estraga o bezerro Aí ele para de pular Vai andar E depois vai andar Por quê? Porque o robô Mas não dá bom A gente vai finalizar o trabalho Isso aqui não vai dar pra fazer hoje né Danilo Tarda sexta-feira A bruxa tá surta Você acha que a bruxa tá surta Aqui em casa? Vai ter que fazer uma oração no final mesmo Porque hoje Eu acho que a bruxa tá surta Eu nem conto os detalhes Pra vocês saberem Que é demais Bom galerinha Infelizmente Olha o outro Já enroscou a cabeça lá também Olha lá Olha o outro com a cabeça enroscada lá também Cadê? Cadê? Cadê uma corda aí? Cadê com a cabeça enroscada? Olha lá Em cima lá Enroscada não Mas tu passou lá e Cadê? Lá no outro curral É mesmo Vai bom galera É o seguinte Oi Qual? Tem preto ali Vai Pega Mas você vai trazer como? O cavalo tá aí Só não tem pelo Então traz ele Bom galera Traz tocado Ele é mansinho Ele vem Bom galera Nós vamos O robô parou Vai ter que finalizar o vídeo aí Fica com essa Esse boi que pulou pra caramba Do Angus Mas não consegui cortar o robô Então pra não chocar Nenhum animal Pra não acontecer nada Vocês sabem que eu gosto muito Dos meus animais E a gente vai finalizar Pra não machucar nada Não acontecer nada demais A gente volta na próxima etapa Com os boi aí Pulando Olha lá que dó Que pena hein Bom galera Mas o segredo não é desistir Vamos arrumar esse robô Voltar aqui Outro dia Os bois vão pular Se ele rodeia o Zordão Não para O bicho vai pegar Se você quer ver Se inscreve Ô Moreale Vem cá Você vai pegar o bezerro? Rapaz Tua cavalo tá bonito hein Dá uma volta aí Pra turma ver Ó o conhaque Não mas ele vai vir Pra beira aqui Duarte Não vou tocar Se ele não vier Ô Danilo Abre a arena Pro Moreale Tocar o boi pra cá O bezerro Bom galera Então esse foi o vídeo de hoje Se você gostou Já deixa aquele like Se inscreva no canal Ative a notificação Esse foi o vídeo de hoje Não deu pra fazer muita coisa Mas amanhã a gente faz mais Beleza? Muito like Muito vídeo E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo